A diferença entre ser bonito e ter estilo. A diferença entre ser visto e se destacar. Descubra o novo HP Pavilion DM3 com o Windows 7 Home Premium e bateria com mais de 5 horas de duração. A diferença entre qualquer computador e um HP. Finalmente o computador ficou pessoal.